Vamos agora para a pergunta do Boulos. Olha lá, que carro que ele tá, vamos ver. Que carro que ele tá? Ele tá ali no carro, vamos lá. Certeza que ele fez no Celtinha, né? É, vamos ver. Oi gente, tudo bem? Tá de eterno no Celtinha. Boa noite, primeiro agradecer a Vilela pelo espaço, logo mais vou estar aí com você no Inteligência Limitada, todo o time aí do Inteligência Limitada, todo mundo que acompanha no YouTube e nas redes do programa. Natural. Bom, eu acho que as melhores perguntas por Kim, eu quero deixar para o debate, espero verdadeiramente que ele esteja candidato até lá. E a pergunta que eu faço é justamente essa, Kim. O teu partido, União Brasil, é o partido do Milton Leite, que é aliado de primeira hora do Ricardo Nunes, que já sinalizou que vai apoiar o Ricardo Nunes. Como é que você vai fazer para desatar esse nó, resolver esse imbróglio aí e poder ser candidato à Prefeitura de São Paulo? Valeu. Só pergunta leve, hein, velho? Cara, primeiro, isso é muito tranquilo. Tem que ser uma divergência dentro do meu partido, tem gente que quer apoiar o prefeito e tem gente que quer que eu seja candidato. O presidente do partido, Antônio de Rueda, o vice-presidente do partido, Assemineto, a bancada de deputados federais, a bancada de senadores toda, quer que eu seja candidato a prefeito. O presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, quer apoiar o prefeito e nós vamos levar isso para a disputa e vamos resolver isso na convenção. E eu estou muito seguro de ter maioria na convenção para ser candidato pelo partido. Agora, aproveitando o muito bem denunciado sorriso falso do Boulos, porque o Boulos, pessoalmente, que você convive na Câmara com todo mundo, vê o pessoal no dia a dia. Ele é hiper antipático. O cara é, ele é um cara assim, porque tem vários caras que... Ele veio aqui e foi muito simpático. Tem vários caras que... Aliás, todo político. Tem política em campanha, até abraça pobre. Tem vários caras que eu... Tem bolsonarista que eu já briguei, tem petista que eu já briguei, mas que assim, o dia a dia é de boa. É boa, a gente tem nossos embados e tal. O Boulos não, o Boulos é um cara hiper antipático, hiper assim, que se acha acima de todo mundo e tal. E aí vai. E eu quero dizer para ele o seguinte. Eu prefiro, eu prefiro perder minha candidatura e não ser candidato por falta de apoio partidário do que ser candidato com o apoio do maior bandido do país, que é o Lula. Eu prefiro não ser do que se eu tiver que vender minha alma para o diabo e ficar tendo apoio de Lula, que quando o Boulos saiu candidato para presidente, ele dava entrevista falando, não, teve corrupção mesmo. Olha o que a Lava Jato descobriu, não sei o que. Ele foi candidato a presidente, salvo engano, em 2000, não sei se foi em 2018, acho que foi em 2018. Isso aí, dava entrevista e falava, não, teve corrupção. Hoje ele fala, não, foi tudo perseguição política, agora que ele está junto com o PT. Não, foi tudo perseguição política, não sei o que. A Marta saiu do PT falando, olha os escândalos, olha o absurdo. Ela foi para o MDB, ela era secretária do Ricardo Nunes, e agora ela saiu com o vice do Boulos, o Nunes é um fascista. Falou, mas peraí, minha amiga, você era secretária dele até ontem. E você dizia que tinha um escândalo que era sujeira do PT e tal? A Marina Silva deu entrevista no Roda Viva. Não, aqui ela é super chateada, contou toda a história, como queimaram ela na... Você deu comida para ela? Demos, é muito nada, a gente alimentou ela direitinho, ela comeu. Ela foi no Roda Viva e falou que o PT inventou as fake news. É verdade, e é verdade, e é verdade. Agora ela aceitou ser ministra do Lula. Não, mas não vai longe não, Quinho, a vida do... Vice do... A gente cresceu com o PT chamando o Alckmin de nazista. E de repente o Lula chama o nazista... Não, fascista? Não, nazista é nazista. Você pega as charges... Faziam charges com a Suássica. Charges do Latour, fila da Carta Capital, era o Alckmin fazendo o High Hitler com a Suássica. Com a bota no pescoço do professor. Pisando no pobre, o símbolo do PSDB era a águia, era a Iron Fênix do nazismo. E de repente o Lula chega para esse nazistão aí e fala, quer ser meu vice, irmão? E aí o nazistão que falava, o Lula é corrupto, tem que ser preso. Volta e fala, nunca, o Lula nunca fez nada. É um democrata. Meu Deus do céu, olha, você sabe que é isso que tem que acontecer? Se o povo tinha que entender que a elite brasileira, pior que o rico, é o político, cara. Essa elite política se protege, essa elite de coronel, um xinga o outro, mas na hora dos dois unir força para pisar em cima de você que está aqui fazendo o seu trabalho... Eu posso pensar duas vezes. Eu posso pensar duas vezes, velho. Aliás, posso falar uma sua opinião, cara? Ué, claro. Porque eu estou acompanhando o chat e o grande debate no chat agora é... Qual é? Quem é mais gay, Bolsonaro ou Lula? E eu não estou mentindo. Você está brincando. Eu estou brincando ou não estou brincando? Sério? Eu estou brincando. Sério? Cara, no chat é só isso. Por quê? Ah, por causa da foto do Lula com o Macron? Cara, eu não sei se é só isso. Aqui, estão debatendo, Bolsonaro é o gayzão, mas o Lula também é viadão. É o... Olha o... Está bem no início. É nesse nível. E eu queria saber a sua opinião de como prefeito, Kim. Quem é mais gayzão? É o Lula ou o Bolsonaro? Cara, eu tenho pouquíssimos conhecimentos sobre os trejeitos supostamente homossexuais do Lula ou do Bolsonaro para opinar. O desejo secreto. O meu... Aliás, o meu gaydar sempre foi muito ruim, né? Mas coloca... Tem uma foto do Lula... Bom, mas é claro que aquele cara é gay. Eu falei, mas por quê? Mas é óbvio que aquele cara é gay. Pô, olha o jeito dele. Eu clico... Não, não é possível que ele é cara gay. Então evita o Tinder, hein? É. Olha... O... Kim, essa é a última pesquisa, né, Tuti? Coloca para o pessoal aí de 11 de março, data a folha. Guilherme Boulos, 30%. Ricardo, 20%. Branco tal, 14%. Então tem bastante coisinha de disputa. Tabata, 8%. Marielena, 7%. Cara, você está atrás da Marielena. Você acredita nisso? Você acha que... O que está rolando? Não, não acredito. Primeiro, vocês esqueceram ainda de colocar... Quem é Marielena? Vocês esqueceram ainda de colocar o Altino. O Altino está empatado tecnicamente comigo. Ele é o candidato do PSTU. Nossa, mano. Ele já foi... Qual é o seu Altino, Daniel? Ele já foi candidato a presidente, já foi candidato a governador. Altino. Já... Esse cara está empatado tecnicamente comigo. Esse cara que para presidente da República teve, sei lá, um décimo dos votos que ele teve para deputado, que você tem milhares de opções. Esse cara que saiu para governador e teve menos votos que... Mas explica. São compradas? O que rola essas pesquisas? Porque eu lembro que na época do... Qual foi outra também que... Candidato do MBL também que... O Arthur, né? Deu 1%. Ele fez 10%. Então... O que acontece? É a forma de se... Cara, eu acho que assim, tem vários institutos e vários... É erro de amostragem. Pilantragem mesmo. É assim, tem uma miríade de coisas que simplesmente chega na urna. Não é aquilo. Porque assim, eu sou o oitavo deputado federal, mas vou bem votar do país. Quantos votos? Eu estou empatado. 300 mil votos. Eu estou empatado tecnicamente com o Altino do PSTU. Pelo amor de Deus. A Marina Helena, pô... Eu até simpatizo com várias das ideias da Marina Helena. Conheço ela e tal. Mas Marina Helena saiu para a deputada federal. Mas eu imagino que quando vai fazer uma pesquisa, o pessoal não vai nem lembrar quem é ela. Marina Helena saiu para a deputada federal e teve 40 mil votos. Então assim, é injustificável o resultado dessa pesquisa. Ô, Kim, quem você considera seu maior adversário hoje? O Nunes, o Boulos? Com certeza o Boulos. É? Com certeza o Boulos. E essa divisão que parece que não vai sair mais nunca da cabeça do pessoal? Um é do Lula e o outro é do Bolsonaro e dane-se o resto. E é só nisso. Vai ficar isso. Eu já vi, por exemplo, em 2020, o Russomano saiu com o apoio do Bolsonaro. E aí o Russomano se colocou como cara de direita, o candidato de direita, o candidato do Bolsonaro. Mas assim, no final, os próprios eleitores bolsonaristas falaram, cara... Não é esse cara. Esse cara não é de verdade. Quando você olha para o Ricardo, ele é o candidato do Bolsonaro? Então, ele é um cara que, ele tem o apoio... Para mim, é muito claro o jogo político, né? O Bolsonaro está sendo obrigado a apoiar o Ricardo, porque o Valdemar, que é o presidente do PL, fechou o apoio para o Ricardo Nunes. Mas no PL, quem queria ser candidato era o Ricardo Salles. E não deixou... O Valdemar não deixou o Ricardo Salles ser candidato. E aí sim, o bolsonarista teria o apoio do Bolsonaro, né? É genuíno, para apoiar o Ricardo Nunes, que tem o apoio forçado. Na minha avaliação, não vai colar isso aí. Como já não colou em 2020. Como já não colou em 2020. Aliás, aproveitando que a gente está falando de pesquisa de Russomano, se pesquisa acertasse nesse nível da eleição, o Russomano estava eleito já, pelo menos, umas três eleições. Ele sempre começa em primeiro. Ele sempre sai em primeiro. É verdade. Toda eleição, ele está no par. E não foi nem para o segundo turno. Então, assim... Mas, para mim, claramente, dentro desse quadro, o principal adversário é o Boulos. Por quê? O cara está com o apoio do PT. O PT botou tudo... O Lula colocou todos os ministros para fazer campanha para ele. Ele está em primeiro, porque já disputou uma eleição. Foi para o segundo turno. Foi para o segundo turno. Já tem o recall da última eleição. Então, é um cara perigosíssimo. E a minha mãe é paraense, de Santa Isabel do Pará. Frequentei durante a minha infância inteira, né? Santa Isabel, Anandéu, a Castanhal, Belém. Só administra hoje uma cidade no Brasil inteiro. Belém. É a cidade com a pior administração do Brasil. Dentre as 100 maiores cidades do Brasil, com a pior avaliação do Brasil. Dentro do próprio... É tão ruim, mas tão ruim, que dentro do próprio PSOL tem divergência entre lançar outro candidato para disputar contra o prefeito do PSOL, que é o Edmilson Rodrigues. Então, assim, para mim, seria o maior desastre. Se São Paulo está ruim agora, cara, com o Guilherme Boulos, fazendo a gestão do PSOL, o que mais? Sendo a única capital que o PSOL vai administrar, vão trazer os PSOListas do Brasil inteiro. Eu conheço como essa galera funciona. Ah, não tem onde encaixar, o cara que disputou a eleição perdeu. Não é porque vai botar cargo tudo na prefeitura de São Paulo. Esse é o cara mais perigoso. Que, inclusive, é um dos candidatos a ser sucessor do Lula. É um dos quadros sendo trabalhados pelo assunto do Lula. Porque quem é que vai assumir o lugar do Lula? O Lula sempre fez questão de, dentro do PT, levantar gente que não tem brilho próprio, que não tem carisma, que nunca ia conseguir superar ele, porque ele sempre teve muito medo de ser superado. Então ele levantou quem? A Dilma, que sem o Lula não é nada. O Haddad, que sem o Lula não é nada. Gente que não tem... Não regimenta pessoas, militância política, pelo seu trabalho próprio. Porque é só o cara que tem a benção do Lula. Outra eleição não tem, não é nada. É diferente do Boulos. O Boulos, a gente não pode nunca subestimar nosso adversário. Ele pode ser... Pode ter o apoio do Lula nessa eleição, mas é um cara que forçou o PT pela primeira vez na história da cidade de São Paulo não ter candidatura própria. Verdade. Tipo, ele invadiu. Invadiu o PT e obrigou os caras a apoiar ele. Eu acho que é por causa dessa foto que saiu, que o pessoal estava falando. É, que parece... Não, a sua do Lula com o Macron parece álbum de casamento mesmo. Olha que legal essa foto. Olha que legal. 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 Olha que legal.